E aí, suave de boas? Nesse vídeo que a gente vai fazer, a gente vai adicionar o label input que a gente acabou de planejar ali no nosso Figma. Se você não viu o vídeo do Figma, aproveita aí, procura aí, que tá por aí nesse YouTube maroto, beleza? E aí, o que a gente vai fazer é só adicionar os dois, pra ter o nome e a URL da imagem ali no nosso layout, e é isso, beleza? Vamos ver como é que a gente faz aqui, ó. Vai ser tranquilo. Você vai ver que a parte de completização é feliz. É, rolar dando risada aqui com alguma coisa aqui no chat da Twitch. Vai ficar aí no YouTube essa risada gostosa aí pra você, ó. É, qual que eu rolei aqui? Eu nem sei o que foi. Nem vou olhar, porque senão eu vou entrar e rir isso aqui e perder o vídeo todo. Não vou, não vou, não vou. Mas se você quiser rir aqui, ó, twitch.tv barra marco brumdev. Cola aí pra rir, ó. Vou dar um ctrl b aqui, ó. Vou copiar essa label, que já existia, e vou jogar aqui, ó. A gente tem que fazer desse jeito, tá vendo, ó? Projeto planejado. Parece que tá num site, né? E já tá, porque na verdade o Figma é esse aqui, ó. Tem que fazer desse jeito aqui, ó, beleza? Nome e URL da imagem. Vocês viram que a gente já vai terminar, né? Foi muito rápido, ó. Acho que tá muito parecido. A gente só tem que trocar aqui, ó, o nome. Aqui a gente põe, ó, nome. URL, perdão, no segundo. URL da imagem. Top. E aqui em cima, o nome do filme. Nome do filme. Beleza? Tô me controlando pra não olhar lá no chat. Aí a gente tem aqui, ó, o filme. Vou chamar assim de filme. Movie, né? Vou chamar de movie, desse jeito. Vou trocar aqui pra movie também. Vou chamar de name, na verdade, né? Que é o nome, né? Name. Em inglês aí, que significa nome. Aqui também vou de name também, na felicidade. E aqui já tá o URL. Aqui tá bonitinho. É tudo do filme, então eu não preciso especificar, né? O URL da imagem e nome do filme. Tá top. Vou salvar. Vou voltar no navegador. E ó lá, tá legal. O que eu quero resolver também? Olhando o nosso layout aqui, ó, a gente tem um espaçamento que eu mudei um pouquinho, porque agora como a gente tem dois campos, eu deixei um pouco mais próximo, né? O planejado ali foi deixar um pouquinho mais próximo o nosso label. Então vamos fazer isso, ó. Vou dar um Ctrl P aqui. A gente tem aqui o nosso main label, ó. Isso aqui é muito legal, ó. Não sei se cheguei a mostrar em algum momento nos outros vídeos, mas quando você tem a árvore, você pode navegar aqui pela árvore e achar o componente. Mas quando você já sabe o nome do componente, você pode dar um Ctrl P e escrever só label, ó. E aí já aparece ali, você dá um Enter. Então o Ctrl P ajuda muito, né? Pra você buscar o elemento. E aqui tem a margem na parte inferior. Vamos ver quanto que tá agora, ali no nosso layout planejado no Figma. Deixa eu selecionar aqui, ó. Parece que nada, né? Ah, não tem nada de margem. Só line rate ali, ó. Eu vou apagar aqui a margem. É sem margem. E aí já tá tudo certo, beleza? Então a gente não aplica mais a margem. E tá bonitinho. Agora sim. E esse espaçamento entre os dois elementos tá igual? Vamos dar um bizu. Acho que não, ó. Tá um pouquinho mais próximo. É 20. Vamos ver quanto que a gente colocou no input ali de espaçamento. Vou dar um Ctrl P de novo. Escrever input. O nosso main input. Quanto que é a margem na parte inferior? 40. Eu quero 20, ó. 20. Vou salvar. Vou botar no navegador aqui na felicidade. Ó lá. Já foi legal. E aqui no nosso rolê do botão, é um pouco maior o espaço, né? A gente tem quanto aqui, ó. 46. Vou jogar 40, né? 46 eu trolei, né? Escondo uma dessas. Então eu vou dar um Ctrl P e vou no button. A gente já tem ali 10, né? 20, na verdade. A gente só tem que aplicar mais 20 na parte do topo. Não tem esse 20 no topo aqui, ó. Tá vendo? Eu não aplico margem. Eu vou aplicar margem aqui no topo, ó. Margem, traço, top. Beleza? E aí eu coloco isso daqui, ó. 2.20px. Só salvar na felicidade. Voltar no navegador. E não funcionou. Hum, não funcionou porque ele colapsou em... Ah, o rolê, né? Vou ver aqui. Ah, existe outra forma de fazer, ó. Vou mostrar pra você outra forma feliz de fazer. O que a gente pode fazer aqui? É legal que eu já mostro mais uma informação chavosa, ó. Você pode fazer o seguinte. Eu quero pegar o input, mas eu quero só pegar se ele for o último da tela. Tá vendo? Ele é o primeiro. O segundo é eu quero sempre o último. Se eu adicionar 3, eu quero sempre o último. Então o último ali, a gente pode fazer da seguinte maneira. A gente pode usar uma pseudo-class. A gente fez o pseudo-class com o over, em alguns vídeos anteriores. Como que é a gente faz a pseudo-class? A gente põe dois pontos. E aqui você tem uma parada aí que é chamada de... Last type of. Beleza? Of type, perdão. E aí você vai pegar o último desse tipo. Que tipo? Da classe, o último elemento que tem essa classe especificamente. É outro pseudo-elemento. E aí eu posso aplicar uma margem na parte inferior, um pouquinho diferente. Então margem top de 40px. Salvou. Volta lá no navegador, ó. E aí já aplicou aqui os 40px que a gente queria. Aí já tá mais legal. Já tá todo o layout agora preparadinho, ó. Tudo funcionando normalmente. E é isso. Beleza? Esse daqui é o mais legal que a gente aprendeu. Pegar o último elemento ali da página. E conseguir aplicar esse last of type aqui. Bem legal. Bem bacana mesmo. Top. É isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Valeu aí. Obrigadão por assistir mais um vídeo. Gostou? Já deixa aquele like, aquele curtir, aquela suavidade. Se você tá aqui na Twitch, eu já vou postar o vídeo na Twitch. Beleza, galera? E vocês vão lá e já curte o rolê. E se você tá no YouTube, cola na twitch.tv.marcom.br Pra assistir tudo ao vivo. E poder dar opinião do próximo vídeo. Algum detalhe no layout. Algum detalhe no projeto que a gente vai fazendo em live. Beleza? Fica à vontade pra colar e já deixar o seu follow. Que aqui na Twitch a gente chama de follow. Não de sub. Top. Mas se você deixar o seu sub na Twitch, você vai ver que é legal também. Pra mim, pra mim. Pra mim, pra você não. Mas eu vou ficar feliz. Fechou? Valeu, brigadão. E até o próximo vídeo. Bora. E aí